Bem-vindos a Claremont TV. Hoje vamos falar sobre o tema Ossos para vender. A ascensão do mercado vermelho. Existe o mercado vermelho, o comércio ilegal com órgãos humanos. Se oferece e se procura de tudo. Ossos, cabelos, rins, sangue, ovários, coração, tendões, células vermelhas do sangue, cónia, etc. Agentes ilegais atraem as pessoas pobres prometendo méritos. Até mesmo crianças da África, Ásia e Europa Oriental. Os órgãos são vendidos aos turistas médicos dos países ocidentais. Enquanto os pobres, depois da transplantação, onde os médicos cirurgiões também estão envolvidos, quase sempre não recebem nenhum dinheiro. Porque a corrente principal da média permanece em silêncio, o antropólogo americano Scott Carney abre os olhos ao mundo para esta miserável ganância na nossa sociedade de hoje.